Olha, vamos voltar a falar aqui daquele caso na rodoviária nova de São José dos Campos Que um morador de rua foi espancado até a morte Linchamento que começou na rodoviária, saiu, foi pro lado de fora, ele foi encontrado morto em São José dos Campos Tem as imagens desse caso? Ô Leone, separa as imagens desse caso, olha aí Olha, isso é dentro da rodoviária nova Ele já apanhando, sendo puxado, arrastado, ao lado das plataformas Ninguém fez absolutamente nada, são imagens de câmeras de segurança da rodoviária E ele acabou infelizmente morto Nesse fim de semana, a polícia militar capturou o segundo envolvido no crime Um desses aí já estava detido O outro foi encontrado no final de semana O que aconteceu com ele? Luiz Eugênio Silva de volta ao vivo comigo aqui no Vale Urgente Chegou, prestou depoimento e foi embora pela porta da frente da delegacia E é isso que a justiça fez, Luiz Eugênio? Pois não Exatamente isso, Nicolene O crime, ele chocou a região devido às imagens que nós estamos vendo nesse momento Um crime bastante violento ocorrido no dia 18 de maio Aqui em São José dos Campos e em uma área pública, na rodoviária A noite, durante a madrugada, essa pessoa foi levada para fora, arrastada Agredida de diversas formas e como a gente falou inicialmente O primeiro indivíduo já havia sido detido de uma forma até bastante curiosa Nós falamos até com o responsável do The Inter aqui a respeito da primeira prisão Que foi devido ao cão que aparece nas imagens Que essa primeira pessoa foi encontrada, o dono desse animal Duas pessoas também em situação de rua, assim como a vítima, Nicolene Então, na madrugada de sábado, a polícia foi acionada Devido à possível identificação do segundo suspeito envolvido na morte Desse homem, o Marcos Vinícius Macena, de 26 anos Que aconteceu aqui na rodoviária Nova de São José dos Campos Chegando até o local, o homem foi identificado, foi encontrado Mas ele ainda tentou enganar a polícia, ele passou os documentos do irmão dele Tentando fingir que não era a pessoa que eles estavam procurando Mas devido às características físicas que nós vemos nas imagens A polícia conseguiu identificar que sim, se tratava dele As imagens são bastante pesadas, a gente está vendo nesse momento aí, Nicolene As equipes da polícia militar estão patrulhando os arredores da rodoviária Nova lá naquela época E conseguiram localizar o primeiro suspeito denunciado aí na morte desse homem em situação de rua E apesar de não portar nada ilícito, o indivíduo tentou enganar, como a gente falou, né? Os policiais com esse documento falso aí Diante das evidências, o suspeito foi sim conduzido à central de flagrantes Perto daqui, inclusive, a central de flagrantes fica aqui atrás do De Inter, onde nós estamos aqui agora As providências da polícia judiciária foram realizadas No entanto, para a frustração da comunidade, como a gente vai ver até nas participações daqui a pouco, Nicolene O indivíduo foi liberado depois de prestar depoimento Então, até o momento, a pergunta que você fez, o que aconteceu com ele? Até o momento, nada Mas ele precisou de depoimento e, ao menos, já foi identificado de fato Ele acabou confessando o crime também, sem qualquer detenção provisória Ele saiu da delegacia pela porta da frente até o momento Questionado, a gente entrou em contato com a polícia, obviamente Para perguntar o motivo disso ter acontecido Ainda mais envolvendo um crime com tanta repercussão E a polícia afirmou que finalizou o inquérito A polícia fez toda a investigação e enviou esse inquérito aí Para a Justiça e para o Ministério Público Ou seja, o trabalho de investigação já foi realizado Inclusive, foi esse trabalho que identificou essa pessoa Porém, a prisão preventiva desse segundo indivíduo Ela não foi liberada ainda O primeiro indivíduo segue preso Aquele que foi encontrado por causa do cachorro Já a prisão preventiva desse segundo indivíduo Ainda não foi liberada, então, eles não podem prendê-lo Vamos lembrar rapidamente do caso Enquanto a gente relembra também com essas imagens fortes Foi 18 de maio de 2024 Uma briga na rodoviária que é São José dos Campos Um lugar que todo mundo conhece Bastante movimentado, mesmo durante a madrugada Culminou, então, na morte desse homem que a gente falou agora Vinícius Macena Após a agressão, os criminosos fugiram Dois indivíduos fugiram Eles o arrastaram de dentro do terminal até a parte de fora Enquanto o agrediam A polícia militar conseguiu prender os indivíduos pouco depois A gente falou a respeito disso também Ele confessou esse ataque E o autor, o segundo agressor, permaneceu foragido até esse sábado Onde foi encontrado e localizado pela mesma força policial Pela polícia militar Mas, infelizmente, devido a não haver um mandado de prisão Ele saiu pela porta da frente e segue fora da cadeia A realidade é que há tanta burocracia, meu querido Luiz Eugênio Para que não deveria ter E a gente vê os casos aí acontecendo E essa pessoa está solta E tem um espírito violento pelas imagens Por exemplo, o que a gente viu fazer com essa outra pessoa Ali próximo da rodoviária Dentro e fora da rodoviária de São José Faz pouco mais de um mês A gente lembra bem desse caso Mostramos, falamos muito aqui Que tem segurança lá na rodoviária para inglês ver Essa é a grande realidade Porque não tinha como ninguém ver Esse tipo de agressão E ninguém toma providência nenhuma Teve que, infelizmente, ter uma tragédia Para reforçarem a segurança A prefeitura questionar, né A Urbanc terceiriza o uso da rodoviária A gestão da rodoviária E cobrar uma segurança maior Aí tem, no outro dia, aparece guarda municipal Aparece tudo Não sei se ainda hoje tem Manda uma equipe lá essa semana à noite Para ver se está tendo segurança Mas é isso, né E aí não é culpa da delegacia A delegacia investiga, acha as pessoas Leva para a cadeia A justiça é que não deixa preso Obrigado, Luiz Eugênio, pelas informações Ótima tarde para você E aí